Muito bem, vamos fazer hoje uma avaliação da equipe do São Raimundo, que é a equipe da nossa terra que nos representa neste bendito campeonato paraense de 2018. A proposta que tínhamos no início era um São Raimundo, que hoje é o clube que nos representa, porque o São Francisco vai disputar a segunda índia para voltar à divisão de elite só em outubro, e o Tapajós também vai disputar. Mas na divisão de elite o clube é o São Raimundo. Só que a proposta era fazer um time, trazer um treinador pelo menos de nome, para disputar, sonhar, ser campeão paraense. Coisa que não é impossível se se fizer um trabalho correto. Claro, tem os percalços, tem os clubes da capital, Remy Paissandu, que às vezes a gente diz, achamos até que é normal essa proteção. Não é a correta, não é honesta, mas a federação fica em Belém, existe clubição de Belém, tem tradição. Então acho que até tem que ser encarado com uma normalidade que tem uma certa proteção. Mas se o time do interior for um time forte, um time que venha para vencer, um time que não se intimide com as adversidades, então não é difícil chegar a ser campeão. Porém o São Raimundo começou, ao meu ver, de uma maneira não muito correta. Primeiro, bom, falo em dinheiro, mas sabe, se o time tiver organização, previsão, projeto, como é a palavra da moda, ele estava classificado, ele está na divisão de elite. Então, não tem que disputar nada. Então tinha que ser preparado com antecedência. Acho que o time para ter esse objetivo, o campeonato sabia que ia começar mais cedo, no meado de janeiro, como começou, dia 14. Então essa preparação tinha que começar em outubro, definir treinador, jogadores. Mas a coisa foi diferente. A equipe se organizou já praticamente na véspera de começar. Aliás, quando começou o São Raimundo, ainda tinha jogador como o TT, que não foi regularizado. Então, vamos ao time. O que tem? Como eu disse aos senhores, qual é o resultado que temos até aqui? Escutem o que eu vou dizer. Pode ser que esse velho comentarista esteja até errado. Mas é uma previsão de experiência. Sabe? Vejam bem, hoje, o São Raimundo não é mais um time, uma equipe que está disputando para ser campeão do estado. Hoje, a realidade é o São Raimundo está disputando para não cair para a segunda divisão, que é bem diferente. Porque pelo futebol que foi apresentado até aqui, não nos deixa muita convicção, nem esperança. Não sei o milagre desse que acontece, que a gente não sabe explicar. Mas, pelo que está aí, não sei. O jogo de ontem, por exemplo, aliás, de sábado, o São Raimundo começou... A gente olha o time do São Raimundo em campo, não vê, a gente não sabe se é um 4-3-3, se é um 4-4-2, se é, como agora, o esquema moderno é 4-1-4-1. É... Não se vê. Sabe? Os jogadores, tem hora que parecem uma pelada, tem hora que se misturam, a gente não consegue perceber. Sem contar que é um time que começa em compasso de valsa. E no sábado foi preciso reagir, sabe? Gritar com o time, ofender dentro de um patamar que é permitido, cantando uma música lá, para ver se motivava. E olha que motivou. Porque o São Raimundo voltou para o segundo, perdendo de 1 a 0, você vê, sofreu um gol com 3 minutos. O São Raimundo voltou para o segundo tempo, pelo menos, como dizia a música, time que tinha que criar vergonha, e criou no vestiário, porque veio sem esquema de novo, parece que é um... Não se sabe como joga, mas com força de vontade. Brigando como se o jogo de sábado fosse o último pedaço de pão que tinha para ser comido. E aí, na força de vontade, na raça, empatou o jogo, virou o jogo para 2 a 1, mas aí cometeu um erro que eu critico em todos os times do Brasil e do mundo. Aquela história de começar a cair, de levar a bola para o escanteio no seu ataque, ali perto da bandeirinha de escanteio, aí fica prendendo o jogo, sabe? Não, meu amigo, vamos jogar. A equipe do Independente, que é uma forte equipe, estava perdida em campo. O São Raimundo tomou conta na base da vontade, então estava 2 a 1. Mesmo que não fosse fazer gol, continuava com a posse da bola, jogando duro, jogando firme. Mas não. O time tentou, eu acho que fazia um ataque de surpresa, foi surpreendido pelo contra-ataque. Aos 49 estava acabando o jogo, o último minuto, e aí sofreu o gol do empate. Então, isso para nós nos deixa uma lição, que é a lição que precisamos melhorar para não cair para a segunda divisão. Porém, teve umas coisas interessantes, gente. Eu até brinquei, eu coloquei aqui, foi o jogo do Tostão contra o jogo do Milhão. Por que eu quero dizer isso? Aqui mesmo, na nossa televisão, na TV Impacto, eu já fiz comentário dizendo qual é a razão do jogador. É mentira esse negócio de base. Ah, porque Santarém não tem base, é mentira. Tem base sim, tem jogador, tem garoto aí que está comendo a bola. Mas por que não é colocado? Porque ninguém é bobo mais. Se você vai ser um profissional, você vai jogar, você vai fazer o mesmo trabalho que todo mundo está fazendo. Eu admito que venha um jogador diferenciado, de nome, pelo menos no Nordeste, no Centro-Oeste, para fazer a diferença no clube. Tudo bem. O que não pode é todo jogador de fora que vem, vem ganhando 3, 4 mil reais. Eu não sei, ninguém me contou, mas eu estimo nessa quantidade. Pode até ser que eu esteja errado, mas não é menos. Não é menos, é de 3 para 4 mil reais. Para um jogador da terra, ou aqui de Santarém, ou de Monte Alegre, ou de Óbidos, ou de Belterra, eles querem pagar 800, 700. Ó, meu amigo, aí ninguém é mais bobo. Né? Aí o cara não quer. Lógico que o garoto não quer. Não? E depois é o seguinte, para ser reserva. Para ser reserva. Porque quem vai jogar, os caras que vêm de fora, porque é o treinador de fora que traz. E olha, eu quero dizer uma coisa aqui, sem perigo de errar. Do time do seu Vladimir de Jesus, o único jogador que veio nessa equipe dele lá do Nordeste, é o lateral direito, chamado Bruno Limão. Esse cara joga, joga, é jogador de time grande. É lateral competente, sabe a função que desempenha, e no sábado, coroou o empate com um golaço, fez um golaço, no Colosso da Pajosa. E por que eu digo isso? Quando eu digo que um jogador é bom, não é um cara que acaba num jogo e no outro ninguém vê. Não. O Bruno Limão, todo jogo ele é regular. Todo jogo ele joga bem. Mas, qual foi a grande vitória nossa? A grande vitória nossa, gente, sabe qual foi? Foi que tinham seis jogadores daqui de Santarém, os que o pessoal diz que não presta, os diretores dizem que não presta. Vou citar o nome deles. Javer, o goleiro, Santarém. Felipe, Monte Alegrense, o futebol daqui. Wendel, o futebol daqui. Jeová, que entrou, o garoto Jeová, correu uma barbaridade, fez a diferença, Santarém. Jefferson Monte Alegre, e aqui uma novidade, né gente? O Tyson, aí você vai dizer, epa, tio Lala, mas o Tyson é do Independiente. Sim, mas de onde é? Santarém. Então, para você ver, só no time de Santarém, tinham seis jogadores, mais de cinquenta por cento, dos que vieram. O que que falta, gente? É acreditar, é pagar melhor, é pagar igual. Eu não quero que pague o jogador de Santarém, dez, vinte mil, não, mas pague o que paga, porque vem de fora, que não joga nada. E nós sabemos que tem neve, que está aí e não joga nada. É come e dorme, mas está jogando. Muito bem. E depois, eu quero falar para coroar, essa minha fala, né? Vamos para Belém, rapidola, vamos. Teve o repal clássico, o rei da Amazônia. Quem foi o juiz? Trio FIFA, de fora do Pará. Foi aquele, aquele, os juízes de Belém se revoltaram, que não apita mais jogo do Remy Paissandu, mas não houve jeito. Quem apitou, foi o seu Lima, Lima Henrique, lá de Minas Gerais. Só que teve aí uma alegria, de novo, eu digo, foi o sábado e o domingo, Santareno, graças a Deus, né? Eu fiquei feliz da vida. Sabe quem fez o gol da vitória do Remo? Um Santareno. Quer dizer, aqui, do Murumuru, aqui perto de Monte Alegre, mas a gente jogou sempre aqui, né? Começou jogando em Santarém. Erivelton, que, aqui, a gente chamava de Erivelton Gasolina. E tocou fogo no Repá, e entrou faltando três minutos para acabar o jogo, deu um corte no Perema, deu um corte no goleiro, e meteu no ângulo, um golaço. Gol de fantástico. Agora, eu vou, finalizar este comentário, com a classificação, das equipes, da nossa chave, que nos interessa, aqui para Santarém. Em primeiro lugar, o Clube do Remo, com nove pontos, com a vitória ontem, em cima do Pai Sandu, foi a nove pontos. Em segundo lugar, não é mais o São Raimundo. Olha, agora é o Parau Pebas, com cinco pontos. E aí, em terceiro lugar, tem aquele negócio, mas eu digo, é o resto, é um monte. Aí está, com quatro pontos, São Raimundo, Castanhal, e Paragominas. tudo com quatro pontos. Aí o negócio, está em parte, porque tem um ponto, tem um gol, não sei de que, tem um... Mas é quatro pontos. Então, já mudou. Nós estamos, estamos colocados agora, um bolo de três. E aí é que tem que ter cuidado. Portanto, o jogo do Águia de Marabá, domingo, aqui em Santarém, se o São Raimundo perder, ele é um sério, olha, é um sério candidato a ser rebaixado. Esse jogo, não pode ser perdido, domingo aqui. É um jogo para o São Raimundo, vencer, ter apoio da sua torcida, nem que seja para ir lá, para xingar os caras, mas o resultado, tem que ser positivo. Para terminar, gente, atenção, se perder, para o Águia de Marabá, domingo, aqui em Santarém, o São Raimundo, vai para a ladeira, e vai, queira Deus, não vá chorar sob o leite derramado, porque vai para a segunda divisão.